Obrigado a todos e a todas, vamos dar um acompanhamento para as resoluções, ver os resultados e a qualquer momento a gente está passando novas provocações, novos debates. Declaro encerrado essa audiência pública, que tenham todos um bom resto de dia. Foto de todo mundo? Ah, estão dando sugestão para as pessoas que estão aqui virem.